Vê chefe bancada da CNRT, Patricine Fernandes, leu-se conferência e imprensa a quarta semana questiona que o governo não becancela a cerimônia nacional 20 de maio, mas be governo RASIC viola a regra de prevenção, também a ralos estão de dia que a decisão roto ou de lei a distância social, a nessa que acontece e o Ministério Solidariedade Social no Inclusão Nenian. Será que não tem razão ir ao estado de emergência, confinamento, cerca sanitário, se não evita a aglomeração, mas se não tem razão, o governo não tem razão, o governo não tem razão, mas se não tem razão, o ministério da solidariedade barra tep-teves, concentração da cesta básica barra tep-teves, que o governo não é que a gente não tem razão. Talvez 20 de maio cancela, então a intenção é saída. Deputada Veneranda Lemos reforça, tu rolou a cerimônia, tem que realizar, a gente não tem razão, o governo não tem razão, aerei pra que o governo não tem razão. Tem razão, a gente tem razão, a gente tem razão, a gente tem razão, que eles tem razão, e nós temos um negócio prerparativos para 20 de maio, está na hora de fazer a gente não tem razão. Isso é bom, mas o governo não tem razão, pois o governo não tem razão de início da cenas, O deputado bancário do governo PLP, Francisco de Vasconcelho, justifica que a cerimônia no dia 20 de maio não cancela, também tem que cumprir regras de prevenção COVID-19 de lhe o confinamento obrigatório. O deputado bancário do governo PLP, Francisco de Vasconcelho, Jesus, 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 E a medida de implementação, cada instituição não tem violação, mas, por exemplo, se ligar para a igreja. A igreja, a igreja católica, não é hierarquia, não é um Papa decidir, não é um colete, não é um catálogo. E isso não tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E a missa suspende missa e o mundo toma. A Itália suspende atividades religiosas importantes. A Itália suspende atividades religiosas importantes. Mas pronto, isso é importante, não tem que ser flexível, não é mais fácil. O transporte, o produto local, é mais depois. O ministro, é importante. Em Timor-Leste, comemora a restauração independência da Santa Loura Esencia, mas o governo declarou na sela e a cerimônia comemoração uniana também é o âmbito de cerca sanitária no confinamento obrigatório. Fátima Pereira, Elugayo, Tia.